De Paissandu, vamos pra região agora de Jussara. Um caminhoneiro de 69 anos morreu após o caminhão dele tombar às margens da rodovia. Tá vendo aí, ó? Ali é uma estrada rural, né? É, eu acho que é uma estrada rural, sim, ó. Uma estrada rural que ele perdeu o controle, teria dado uma pane no caminhão e ele passou direto na curva, tá vendo ali, ó? E acabou capotando o caminhão lá no meio do soja. Com o impacto ali, né, como as rodas do caminhão ficaram pra cima, a gabine acabou sendo ali toda macetada devido ali ao impacto. O pessoal do Corpo de Bombeiros esteve lá em Jussara, mas lamentavelmente, quando tiraram o motorista das ferragens do caminhão, ele já estava sem vida. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal e é mais um acidente grave com morte, onde um pai de família acaba perdendo a vida. Provavelmente, ali, pelo que foi constatado pelas equipes que tiveram no local, provavelmente foi uma pane mesmo que aconteceu ali no caminhão. Ele perdeu o controle, passou direto na curva e o tombamento do caminhão aconteceu. Meu Deus! Mais um pai de família vítima aqui na nossa região. Obrigado.